Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra... Amado irmão, amada irmã, saúde e paz, aqui estamos, neste tempo do Natal, a delicadeza de Deus para conosco, preparando-nos para proclamar a palavra e nos deixar por ela iluminar e nos interpelar. E hoje, de modo muito especial, celebramos, enriquecendo esse caminho que estamos vivendo, o dia de São João Evangelista Apóstolo, dele lembramos. Ele viu e acreditou, a vida se manifestou na carne para que nesta manifestação, aquilo que só o coração podia ver, fosse visto também com os olhos e, desta forma, curasse os corações. De fato, o verbo só pode ser visto com o coração, ao passo que a carne pode ser vista também com os olhos corporais. Éramos capazes de ver a carne, mas não éramos capazes de ver a palavra. Por isso, a palavra se fez carne, que nós podemos ver, para curar em nós o que nos torna capazes de vê-la. Comenta ricamente nas suas homilias São Gregório Palamas, um bispo, sobre a figura de João Evangelista e Apóstolo, quando diz, João é aquele que recebeu por graça, singular e tesouro precioso, a única que entre todas é mãe e virgem. João é aquele a quem o Cristo amou com predileção e mereceu, entre outros evangelistas, ser chamado filho. Por isso, faz ressoar com força a trombeta, anunciando os prodígios da ressurreição do Senhor, relatando com maior clareza como ele se manifestou aos discípulos depois da ressurreição. Consideremos quanta importância Maria Madalena atribuía a Pedro, o príncipe dos apóstolos, e também ao teólogo João, a quem Jesus amava. E contudo mereceu no lugar deles uma tão grande graça, pois ambos correndo ao sepulcro viram apenas os lençóis e o sudário, enquanto Maria, pela firme e inabalável constância com que perseverou até o fim, permanecendo à entrada do sepulcro, não viu apenas os anjos, mas antes dos apóstolos o próprio Senhor dos anjos ressuscitado. Este templo é um símbolo daquele sepulcro, não apenas a figura, mas sublime realidade. Por trás da cortina está o lugar onde se guarda o corpo do Senhor, como também a mesa ou altar consagrado. Por isso, quem se aproxima com solicitude para participar dos divinos mistérios, e ali permanece guardando a alma recolhida em Deus, não só reconhecerá os ensinamentos da Sagrada Escritura inspirada pelo Espírito de Deus, como anjos que anunciaram a divindade e humanidade do Verbo de Deus encarnado por nós, mas sem dúvida também, verá o próprio Senhor com os olhos da mente e até com os do corpo. No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse, Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Amado e amada de Deus, Maria Madalena é, pois, aquela que toca o coração de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele que Jesus amava. Toca o coração deles, porque lhes diz, Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Toca-lhes o coração, porque eles viviam desta experiência exemplar, na figura de João, de buscar o Senhor, buscar sempre. Por isso, queriam saber onde o colocaram. Por isso, Pedro e João saíram correndo, correndo para o túmulo. Mas o outro discípulo correu mais depressa, era mais jovem, chegou primeiro. Olhando para dentro, viu as faixas, mas não entrou. Depois que Pedro chegou, que vinha correndo atrás, entrou no túmulo, viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto no lugar das faixas, mas enrolado num outro lugar à parte, ele entrou, assim como o outro discípulo, respeitando exatamente o príncipe dos apóstolos, mostrando a grandeza e a nobreza do coração de João, que deve marcar o coração de todo discípulo. Entrou, viu e acreditou. Eu quero lembrar aqui dos tratados da primeira carta de São João de Santo Agostinho, quando ele comenta assim, Prestai atenção, isso que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos. Eles viram o próprio Senhor presente na carne, ouviram da boca do Senhor suas palavras e nos lhes anunciaram. E nós ouvimos certamente, mas não vimos. Somos, por isso, menos felizes do que eles que viram e ouviram, porque então acrescenta, para que estejais em comunhão conosco, diz São João na sua primeira carta. Eles viram, nós não vimos e contudo estamos em comunhão com eles, porque temos uma fé comum. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho, Jesus Cristo. Nós vos escrevemos estas coisas, diz São João, para que a vossa alegria fique completa. Essa alegria completa encontra-se na mesma comunhão, na mesma caridade e na mesma unidade. fecunde-nos o tempo do Natal, esta comunhão, esta unidade e esta caridade. Supliquemos a Deus esta graça, para que sejamos autênticos discípulos missionários de Cristo Jesus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado, animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. 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 Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na terra tu és esplendor. Amém.